Você marcou demais Bem que eu tentei Mas não pude esquecer Quis te dar a minha vida Entrei bem quando a você Tanto tempo faz Será que não lembra? Pra viver entre as estrelas Me leva No imenso sono azul Me abraça e me beija Fala pras suas mãos e expulsão Entra aí, vai! Você marcou A dor que eu senti Causa o meu sofrer Por que você não vê A falta que você me faz Se você não pode matar O meu coração Cai da história com você Tchau! Pensa ali O meu amor é infinito E me leva até você Vou te amar demais Simplesse da depressa Só os dois no céu azul Outra vez os amando E eu nesse sonho Você marcou demais A dor que eu senti Causa o meu sofrer Por que você não vê Qual é o que você me faz Se você não pode matar Se você não pode matar o meu coração Eu ainda choro por você Sei que você vai voltar E a gente vai ser feliz Porque nossas vidas O amor uniu Outra vez Vem se entregar Eu nasci pra te amar Continua aqui sofrendo Você tem que voltar A dor que eu senti Causa o meu sofrer Por que você não vê A falta que você me faz Se você não pode matar o meu coração Ainda chora por você Você marcou demais Por que você não pode matar o meu coração Porque eu senti Causa o meu sofrer Por que você não vê A falta que você me faz Se você não pode matar o meu coração Eu ainda choro por você